Falei galera tudo bem com vocês? E hoje vou jogar o Mixels Rush, eu fico comprando o Mixels Escolpião Dá fácil né? Eu vou nesse jogo aqui O chão é lava? Mas e aí me deu ruim Hummm Ui Humm Quanto eu queria usar ela? Oxi Hummm Mas eu fico comprando o Jogão É bem legal Tá fácil gente Ah E Nossa deixa eu ver Seis horas depois Ele me deu mal gente Mas se eu ir então E tem que ficar Para trabalhar isso Uh Uh Mas o que é isso? Hum Eu não sei como que vem escolha Ah Não Ah Não 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 Crianças Quando ficou tão Seu jogo Deixa seu like Se inscreve no nosso canal E se inscreve nos seus comentários